A gente está pegando fogo em tudo aqui, acho que vai queimar a vilagem toda. O fogo já está dentro do rio, já está queimando os chineses tudo. Só Deus para parar, muito óleo diesel. O pessoal está atravessando para o outro lado, aí não tem água. A gente está pegando fogo.